Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é muito massa, cara, é uma pedalada pro lado. Um vídeo que eu vi aí, cara, achei muito doida a pedalada e resolvi fazer pra vocês aí. Fera demais! Então fica até o final pra você poder aprender, é muito massa mesmo, cara. Tenho certeza que você vai adorar aí, fechou? Mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e não se esqueça também do espaço do boleiro, hein? O link tá na descrição aí, acessa aí, beleza? Fechou? Bora lá então, hein? Bora pro vídeo! Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui desse drible que é muito massa de fazer, hein? Tá certo? São em quatro passos que a gente faz ele, tá certo? Então seria o seguinte, ó, o primeiro passo seria uma penteada. Eu vou pisar na bola com minha perna forte e vou jogá-la pro lado. Primeiro passo então é esse, ó, um, tá bom? Passo um, ó, beleza? Agora vamos pro dois. Quando eu fizer essa penteada, eu vou fazer isso com a perna esquerda. Então passo dois, certo? Então ó, um, dois, beleza? De novo, ó, um, dois. Agora vamos fazer o passo três. Quando eu fizer aqui, ó, dois aqui, eu vou fazer isso, ó, três. E a bola vai passar atrás de mim, beleza? Então ó, fiz um, dois, três. Beleza? Então foi três passos, ó. Um, dois, três. Beleza? Tranquilo? Depois que eu fizer esse terceiro passo, eu vou emendar o quarto. Então seria aqui, ó, fiz aqui o segundo passo, beleza? Fiz o terceiro. Aí o quarto passo eu vou trazer aqui, ó, e vou bater aqui, ó, com a chapa do pé, fazendo a bola voltar. Então seria isso, ó. Um, ó, dois, três, quatro. Então vamos repetir aqui, ó. Então primeiro, ó, um, dois, três, quatro. E aí você sai com a bola pra poder ir, tá certo? Vamos fazer mais rápido aqui, ó. Olha lá, ó. E aí sai do adversário e vai embora, tá certo? A gente vai fazer uns exemplos aqui. Se liga aí pra vocês verem, hein? Bora lá pro vídeo, hein? Tchau, 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 tchau. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, tá vendo? Dribble é muito massa. Tenho certeza que se você treinar aí você vai arrebentar com esse drible aí, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! Ah, garoto! Cenda, espaço do boleiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.